Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que bom ver você! Entre! Que livro você quer ler hoje? Aquele! É o meu preferido também! Lá vou eu! 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 Ei! Para qual lugar você quer ir primeiro? Hora de pintar! Está faltando cor nesta figura. Mexa o giz de cera para pintar ou aperte as teclas do teclado para ter uma surpresa bem colorida. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, L, P, Q, R, S, T, U, V, e depois vem o X e o Z. Eu já sei o ABC, e quem canta agora é você. Borboleta Colorida Traz beleza à nossa vida Vou, vou, vou remar, gostam disso sim. Leve, 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 isso é bom pra mim. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Este é o teatro dos dedos. Põe a luva numa figura e as minhas mãos vão representar a música. Ótima escolha! A chaleira. Quando a água ferve eu apito Tenho uma asa, tenho um bico Sou uma chaleira, pode vir Me incline um pouco para se servir Está bem! Dona Aranha! Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou A chuva foi embora e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha na parede vai subindo Vamos lá! Dois passarinhos! Dois passarinhos, a luz da cor do céu Um é o Juca, outro é a Bel Vai embora Juca, vai embora Bel Volte logo Juca, volte logo Bel Eu gosto dessa! Pobre Lulu Pobre Lulu perdeu os carneiros ao longo do caminho Mas lá vem eles alegres juntinhos Mexendo seus rabinhos É uma das minhas preferidas Polegares 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 Onde estão? Aqui estão Eles se saudam Eles se saudam E se vão E se vão Ótima escolha! Tiquititá 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 O rato subiu até lá O relógio bateu O rato desceu Tiquititá Tiquititá Eu gosto dessa! Bata palmas Bata palmas Um, dois, três Bata palmas Outra vez Dobre os dedos Um, dois, três Dobre os dedos Outra vez Está bem! Brilha, brilha a estrelinha Brilha, brilha a estrelinha Pena que tu não és minha Tão de longe eu te contemplo Vou a ti em pensamento Brilha, brilha a estrelinha Pena que tu não és minha Estou pronta para outra aventura E você? Hora de jogar O bingo dos bebês Você ouviu o bebê na cesta? Leve o bebê até a mamãe ou o papai Pl calm undertale Pena que tu não és緩идid 이런 bênção innã Pena que tu não és Cuifa hairstyle Showmies contemporary Cat brava O que tu não és? Limpa Psar Vem La Eu vou ter um lar, não vou mais chorar, com papai e mamãe vou brincar. Juntos todo dia, cheios de alegria, a vida é como sonhei. É, se um fioče é perdico. Nós vamos ajudar, o bingo dos meus pés vamos jogar! Yupi! Oi mamãe, oi papai, estou em casa mas vou sair, quero ver meus amigos e me divertir! Mas volte logo, está bem? Está bem! Para onde você quer ir agora? Vamos para o jardim musical! No jardim musical as flores tocam músicas, leve a abelha até uma flor para ela tocar, leve a abelha para a mesma flor para ela parar! Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau. O que faremos agora? Vamos ver as caixas mágicas. Leve a luva até uma caixa para o filhote aparecer. Tente achar três filhotes iguaizinhos. Tente achar três filhotes. Tente achar três filhotes. Um, dois, três. O meu pelo é tão macio Como você nunca viu Sou doelho seu amigo Quer brincar comigo? O que? O que? O que? O que? O que? Dois. Três. Junte três macacos, veja só que animação. Gostam de bananas e só arranjam confusão. Um, dois, três. Quando estiver sozinho, pegue o seu ursinho. Opa! Uau! Foi divertido! Ei! Que animais será que vamos achar no esconde-esconde? Você consegue achar os animais escondidos? Mova a lanterna até os olhos e veja o que acontece. Galinha. Sapo. Elefante. Ovelha. Cachorro. Leão. Gato. Vaca. Porco. Pato. Cavalo. Coruja. Miau. Gato. Quac, quac. Pato. Ribbit, ribbit. Sapo. Cavalo. Voltamos. E agora? Vamos ver qual figura está nas nuvens? Uau! Quantas formas! Elas se encaixam no quebra-cabeça. Leve a luva até a forma que você quer pegar. Depois leve a forma para o lugar certo. Roxo. Azul. Amarelo. 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 Verde. Vermelho. Vermelho. Verde. Roxo. Vermelho. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Laranja. Azul. Vermelho. Roxo. Amarelo. Vermelho. Amarelo. Amarelo. Vermelho. Verde. Amarelo. Azul. Verde. Roxo. Amarelo. Amarelo. Certo! O que faremos agora? Para o castelo das bolhas. Este é o castelo das bolhas. Use a farinha para estourar as bolhas. Deixe os filhotes saírem delas. O que faremos agora? O que faremos agora? Vamos contar quantos filhotes estão no castelo. Um, dois, três, quatro, cinco. Contar me deixa borbulhante. Contar me deixa borbulhante. Então conte os filhotes comigo. Um, dois, três, quatro, cinco. Precisamos de mais bolhas. Para onde você quer ir agora? O que vocês fizeram? Os filhotes estavam dentro das bolhas. Nós estouramos as bolhas e eles saíram. Até a próxima, coelho sabido. Tchau, Rita.